Chotezinho Saindo das festas juninas, entramos nas julinas E esse Brasil é uma festa, tem que ser Deve ser Deu pé de Muricy A dor ficou esperando-se Teus olhos furiti, não me enganou Tô pensando em você Pra não sofrer demais Morena, fico com você A beira-mar Em todas as andanças Beijo a saudade, pra saudade não matar Beijo a saudade, pra saudade não matar Beijo a saudade, pra saudade não matar Oh, meu pé de Muricy A dor ficou esperando-se Teus olhos furiti, não me enganou Tô pensando em você É, pra não sofrer demais, menina, fico com você, a beira mãe Em todas as andanças, minha, deixo a saudade pra saudade não matar A saudade pra saudade não matar Beijo a saudade pra saudade não matar Saudade, oh, saudade Saudade, oh, saudade Beijo a saudade pra saudade não matar Beijo a saudade pra saudade não matar Beijando a saudade pra saudade não matar Saudade, oh, Belo Horizonte, saudade São Paulo, Belo Horizonte, São Paulo E eu já tava morrendo de saudade de voltar pra BH Tava frio demais, mas aqui tá bom demais Mas eu acho que eu vou ficar Saudade, oh, saudade É Jorge que eu tô vendo ali de Uberlândia Beijo no seu coração Saudade de Uberlândia Saudade, oh, Leda Saudade, oh, saudade, oh, saudade, oh, saudade Salve de palmas pra vocês Viva a cultura popular brasileira Viva a música popular brasileira Viva nós Viva esse Brasil que nos interessa